Muito forte! Isso é bombástico! Bolsonaro limpou o chão com a cara do Lula. Bolsonaro limpa o chão com a esquerda. Cara, se você não acredita quando eu falo pra você que o Bolsonaro é gigante, você não acredita quando eu falo pra você que o Bolsonaro arrebentou nessas eleições, então não escuta o que eu tô falando, não. Vamos escutar o que o esquerdista está dizendo. Vamos ouvir o que o esquerdista acabou de falar agora de uma forma bombástica que o Bolsonaro limpou o chão com a cara do Lula. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque isso aqui é bombástico. Isso aqui vai mostrar pra você que a direita avança, que nós teremos vitória e Bolsonaro continua gigante. E eu tenho falado pra vocês que esse negócio aí de briga, treta, tem um só motivo. É cortina de fumaça pra fazer com que você pense que a direita tá mal. A realidade é que a direita tá crescendo muito, a realidade é que notícias boas estão vindo, coisas grandes estão acontecendo, e vamos aqui fazer uma análise pra você, pra que você entenda. Escuta o que esse esquerdista chorando, ele está falando aqui. Compartilha com seus amigos, joga lá. Aquele cara que tá desanimado, aquele cara que tá meio tristinho, joga lá esse vídeo pra ele. Vamos alcançar, vamos crescer, porque a nossa direita tá crescendo e muito. Olha só isso aqui, e diga pra mim se isso não é uma bomba. Prepara, melhor notícia da semana. Vamos lá. Pra ficar muito preocupado. A discussão que o pessoal fala, quem ganhou, quantas prefeituras e tal, é relativamente irrelevante. O que é mais relevante é o número de votos e onde esses votos estão localizados. Nesse quesito aí, o Bolsonaro deu um banho extraordinário em toda a esquerda. Bolsonaro sozinho, porque Bolsonaro não é toda a direita, toda a extrema direita. Só o PL do Bolsonaro limpou o chão com a esquerda. Se a gente somar tudo... O PL como é que é? Só o Bolsonaro limpou o chão com a esquerda? O Bolsonaro deu um banho na esquerda? Quer dizer, em outras palavras, o Bolsonaro pegou a cara do Lula e limpou o chão com a cara do Lula. É isso aí. Isso aqui é bom demais. Eu digo. E tem gente que não escuta o que estou falando. Deixa eu voltar de novo aqui. Não vou atrapalhar mais, não. Vamos lá. Porque eu tinha que parar aqui, porque isso aqui é muito forte. Vamos lá. Pra ficar muito preocupado. A discussão que o pessoal fala, quem ganhou, quantas prefeituras e tal, é relativamente irrelevante. O que é mais relevante é o número de votos e onde esses votos estão localizados. Nesse quesito aí, o Bolsonaro deu um banho extraordinário em toda a esquerda. Bolsonaro sozinho, porque Bolsonaro não é toda a direita, toda a extrema-direita. Só o PL do Bolsonaro limpou o chão com a esquerda. Se a gente somar tudo, todo o voto da esquerda não chega nem perto do voto de Bolsonaro. Desse fato aqui, nós temos que tirar muitas conclusões. Eu, por exemplo, eu tenho falado incansavelmente em vários lugares que a perseguição judicial não vai deter o bolsonarismo. Na mente do esquerdista, afetada provavelmente pelo uso de drogas, é o contrário. Se um juiz do STF condenou o cara, toda a população vai atrás condenando a pessoa. Nós já tínhamos mostrado que o prestígio do STF, que foi calculado em algumas pesquisas, era baixíssimo, mas não há como convencer o esquerdista, pequeno burguês. Quando ele põe uma ideia na cabeça, ele é pior do que um fanático religioso. Está aqui o Bolsonaro liquidado. Ou como diz os esquerdistas, os esquerdistas falam o tempo todo, a PT e outros, o inelegível. Ele pode ser inelegível, mas ele elegeu um monte de gente aqui. Ele é o maior eleitor do país. De longe. Esse dado aqui é importante pelo seguinte, concorda. Nós estamos, com a eleição municipal, nós provavelmente estamos entrando em uma nova etapa da evolução da situação política no Brasil. Vai chegar uma hora que o poder da extrema-direita vai ser tão grande que você não vai ter condições de... Cara, isso aqui é muito forte, pessoal. Eu quero rever aqui alguns pontos que ele colocou, né? Você ouviu isso? Vai chegar ao ponto que o poder da direita vai ser tão grande que ninguém vai poder contê-los. Eu venho falando para vocês há muito tempo que em 2026 a direita vai dar um pulo. Cara, vai ser o dia de grande vitória. A gente vai começar em 2027 com todas as esquerdalhas com aquele negocinho na mão. Até o STF vai ter um negocinho na mão. Porque a nossa vitória, eu venho falando para vocês já tem mais de dois anos que nossa vitória será... vai começar ali em 2026, né? Tem muita gente que não acredita, mas está aí um esquerdista falando isso. E aqui eu quero botar alguns pontos. Agora que você ouviu o vídeo todo, vou parar alguns pontos aqui para a gente analisar. Vamos lá. Perseguição judicial não vai deter o bolsonarismo. Vamos lá. Perseguição judicial não vai deter o bolsonarismo. O que a gente entende? Existe o Bolsonaro, a pessoa, existe o bolsonarismo, que não é uma pessoa. É um movimento, é uma ideia. Essa ideia ela não vai para lugar nenhum. Essa ideia ela é gigante e nós iremos vencer. O negócio é muito grande, pessoal. A gente, cara, olha a ideia Bolsonaro. Eles querem prender Bolsonaro, botar Bolsonaro inelegível, eles podem prender Bolsonaro. eles podem botar Bolsonaro inelegível, mas a ideia Bolsonaro vai crescer mais e mais. E se eles tentem prender Bolsonaro, a ideia Bolsonaro vai soltá-lo. E é isso que eles têm medo. Então vamos continuar. Na mente do esquerdista, afetada provavelmente pelo uso de drogas. pessoal, não falei nada não daquilo que está falando do esquerdista. É o contrário. Se um juiz do STF condenou o cara, toda a população vai atrás condenando a pessoa. Nós já tínhamos mostrado que o prestígio do STF que foi calculado em algumas pesquisas era baixíssimo. Exatamente. Por exemplo, o STF tentou destruir a ideia Bolsonaro e não Bolsonaro. Fazendo esse montão de falcatrua contra o Bolsonaro, as pessoas vão odiar o Bolsonaro. O tiro saiu pela culatra. As pessoas começaram a odiar o STF. A desaprovação deles é gigante e a aprovação do Bolsonaro só aumenta. Pesquisas feitas agora, o Bolsonaro ganha de todo mundo. Ganha de Marçal, ganha de Lula, ganha de qualquer pessoa e vai ganhar. Esse é o medo. Então eles estão querendo destruir a imagem do Bolsonaro pensando que isso fará com que o povo fique contra o Bolsonaro e a favor do STF. Está dando o contrário. O tiro está sempre pela culatra. Continua. Mas não há como convencer o esquerdista pequeno burguês. Não há como convencer o esquerdista. Isso é muito bom, cara. Vai, vai. Quando ele põe uma ideia na cabeça, ele é pior do que um fanático religioso. está aqui o Bolsonaro liquidado. Ou como disse os esquerdistas, os esquerdistas falam o tempo todo na APT e outros. O inelegível. Ele pode ser inelegível, mas ele elegeu um monte de gente aqui. Olha só, cara, que palavra, né? Ele pode ser ou estar inelegível, mas ele elegeu um monte de gente. cara, só os caras da direita não veem isso. Então, a esquerda, a extrema esquerda está com medo do Bolsonaro. A esquerda, a extrema esquerda viu que o Bolsonaro arrebentou. E aí você vê a direita reclamando com o Bolsonaro. Você vê um montão de cara que se dizia bolsonarista reclamando. Ah, porque o Bolsonaro fez isso, porque o Bolsonaro fez aquilo. Bolsonaro foi sensacional. Bolsonaro fez mais do que qualquer político na história do Brasil já fez. Enquanto as pessoas ficam choramingando, reclamando, ele estava em todos os estados e continua agora indo para os estados levantar a direita. Ele está fazendo o bolo, a construção do bolo. Parabéns ao Bolsonaro que, estrategicamente, contra o negro brigava, esqueceram do Bolsonaro e o Bolsonaro na canada da noite simplesmente elegeu um monte. Vamos lá. Ele é o maior eleitor do país. Quem? Não ouvi direito. Quem? Bolsonaro. quem é que você... Vai no comentário e diz para mim quem você sabe que é o maior eleitor do país. Bolsonaro. Pode botar aí. Pode botar. E aí o pessoal vai ficar com raiva. Mas é verdade. Até o esquerdista está falando. Não sou eu não, tá? O esquerdista também concorda com isso porque qualquer pessoa que olhe o cenário político brasileiro vai concordar com isso. De longe. De longe, hein? Esse dado aqui é importante pelo seguinte. E tem gente que acredita que o Marçal é maior que Bolsonaro, que Marçal vai vir contra o Bolsonaro. pode vir. Eu quero que o Marçal fique elegível que ele tente vir contra o Bolsonaro em 2026. Bolsonaro vai passar por cima de Marçal, de Lula, de todo mundo. Entendeu? É isso aí. O cara é... Cara, Bolsonaro é uma máquina, tá? É uma máquina. E vai crescer mais, hein? Porque quando as pessoas... Essas pessoas que começaram a xingar o Bolsonaro, começaram a pegar de raivinha do Bolsonaro, quando passar essa raivinha precoce, quando passar essa fraqueza, eles vão olhar e falar, porra, cuspi no prato que eu comi. Vai ser muito, hein? Vai ser muita gente voltando. Nós estamos... Com a eleição municipal, nós provavelmente estamos entrando em uma nova etapa da evolução da situação política no Brasil. Vai chegar uma hora que o poder da extrema direita vai ser tão grande que você não vai ter condições de contê-los. Para ficar muito... O poder da direita vai ser tão grande que você não vai ter como contê-los. Ah, meu amigo, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. E esse esquerdista, ele está vendo isso. Ele sabe disso. E aí está o desespero dele. Ele está alertando... Fala, por que esse cara da esquerda... Ele está alertando a esquerda para que a esquerda desperte e veja que realmente o Bolsonaro ele está levantando. Porque antes você via a direita trabalhar para a cereja do bolo. E aí a gente viu que aquilo... Então o Bolsonaro mudou a estratégia. Ele está trabalhando agora para o bolo. É o que eu venho falando para você há muito tempo. Claro que não vai acontecer agora. Não é agora. O trabalho para 2026. Então o 2026 vai ser aquele porradão. E vai continuar crescendo. 2026 não é o checkmate. 2026 é onde tudo começa. Onde a gente transforma o bolo. A maior parte do bolo vai ser formada. A gente vai ter uma cereja do bolo também. E dali a gente vai crescer cada vez mais. E como ele falou, a esquerda vai tremer na base e a direita vai ser imparável. Vai crescer e muito. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês aí. Se você gostou dessa mensagem, dê um valeu. Eu vou responder todas as pessoas que derem um valeu. Cara, quando você der um valeu, faça um comentário. Eu quero responder seu comentário. Uma sugestão de vídeo. Pergunte alguma coisa. Eu quero fazer vídeo com vocês, com a sua sugestão. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos para a grande vitória da nossa direita. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.